O deputado Nicolas Ferreira, do UPL, disse que vai convocar o ministro da Educação, o Camilo Santana, para discutir o Plano Nacional de Educação que precisa ser aprovado este ano. Nicolas também rebateu as críticas de que a sua indicação à presidência da Comissão de Educação foi ideológica. Segundo ele, o partido foi técnico ao fazer a escolha. Vamos ver. É, obviamente, será um desafio presidir uma comissão. Nunca presidi antes, então ninguém pode dizer a respeito do meu trabalho. O que eu posso analisar é o trabalho anterior. Muitos, inclusive, que vieram me criticar a respeito da falta de experiência, dizendo que pessoas anteriores, políticos, trabalharam anos e anos em prol da educação no Brasil. Eu aconselho a eles a não fazerem isso. Afinal de contas, eles estão se gabando pela atual educação do Brasil. A atual educação do Brasil, que está na 53ª no piso do ranking, que tem tido aí cortes na verba, tanto para repasse das universidades federais, quanto também para educação básica. Então, de fato, eu acredito que foi, sim, uma indicação técnica, uma indicação para alguém que está realizando um trabalho, que tem representatividade. E eu tenho certeza que eu saio um pouco aí de debatedor e passo a ser um moderador, porque eu acredito que os papéis são diferentes e, diferentemente da democracia relativa, terá democracia na nossa...